Olá, amigos da Sociedade Espírita Círculo da Luz, simpatizantes da doutrina espírita, colaboradores e todos aqueles que nos assistem nesse momento. Sejam bem-vindos a este espaço e a este momento de reflexão dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Reflexão essa que sempre se faz necessária, pois estamos em um planeta escola, onde temos muito ainda que aprender. Por isso, quando não aprendemos, Deus nos faz repetir e repetir as lições. E essas repetições de lições são as nossas reencarnações. Quando tivermos aprendido tudo o que precisamos, não necessitaremos mais reencarnar. A não ser que venhamos como professores, como espíritos já libertos, aqueles que vêm como missionários. Ou seja, viemos por nossa escolha, porque queremos continuar aprendendo e dessa vez também ensinando. E o capítulo dessa semana, bem-aventurados os aflitos, é um desses capítulos do Evangelho que não é à toa, é um dos maiores. Muitas páginas, muitas páginas, nos esclarece e nos consola. Por isso, vamos começar agradecendo, fazendo a nossa oração. Agradecendo a Deus pelos ensinamentos que recebemos. Se não fossem esses ensinamentos, estaríamos ainda mais atrasados. Vamos agradecer a espiritualidade superior que nos acompanha sempre. Nossos amigos espirituais. Nossos anjos de guarda. Seja lá como nós nos chamemos. Eles estão sempre junto a nós. Nos alertando. Nos consolando. Nos trazendo conforto nos momentos necessários. E também, muitas vezes, nos aconselhando quando necessitamos de um puxãozinho de orelha. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo que ele vivenciou enquanto esteve conosco, encarnado aqui na Terra. Agradecer a Deus que nos permite ter a chance de evoluir, de evoluir, de crescer a cada dia. Porque todo dia são oportunidades que Deus nos dá. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, infinitamente justo e bom. dessa forma. Vamos, então, dar início a nossa reflexão sobre este capítulo. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, faz parte das bem-aventuranças ou as beatitudes. E Kardec, pedagogicamente, já que ele era um professor, ele desmembrou essas bem-aventuranças para tratar cada uma em particular. Mas, na Bíblia, elas estão todas juntas. As bem-aventuranças fazem parte do Sermão da Montanha. está em Lucas e em Mateus e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. bem-aventurados os aflitos. E quem de nós não é um aflito? Ou já passou por um momento de aflição? Ou presenciou? O que que é aflição? O que que é sofrimento? A sabedoria oriental nos diz que o karma é pedagógico. E Haroldo Dutra nos diz que o sofrimento é didático. Ele nos ensina. Nós aprendemos com a dor. a dor é pedagógica também. É um ensinamento. É uma maneira de aprender. Confúcio já nos dizia que nós temos três maneiras de aprender. Pela imitação, quando nós aprendemos vendo o que os outros fazem. Pela dor, pelo sofrimento e pela inteligência. Quando nos aprendemos observando, se eu observo e vejo que um próximo a mim está errando e que ele se deu mal com esse erro, eu observo e pelo meu raciocínio eu procuro observar o que ele fez de errado para não repetir. Pela observação, pela inteligência. Pela dor, é um dos processos mais difíceis de aprendizado, porque muitas vezes essa dor não é o suficiente. Nós quantas vezes reencarnamos porque erramos na mesma coisa, tropeçamos na mesma pedra? Não aprendemos que podemos remover esta pedra do caminho ou que nós podemos transpor essa pedra passar por cima. Quando nós não aprendemos nós tropeçamos nela sempre. Às vezes nós temos várias encarnações para mover uma pedrinha que está atrapalhando a nossa evolução. o evangelho os discípulos de Jesus que nos deixaram o seu legado através do novo testamento contando a vida de Jesus porque Jesus não escreveu nada não fundou nenhuma igreja quando ele queria pregar o que ele fazia. Ia na casa de alguém ou subia na montanha como ele fez quando proferiu o sermão da montanha e a multidão seguia ele onde ele estivesse porque estavam sedentos dos seus ensinamentos não somente pela cura que eles estavam procurando a cura dos seus males físicos o novo testamento é cheio dessas realizações de Jesus podemos citar vários milagres que Jesus fez de cura de doenças físicas os leprosos o paralítico o cego a mulher que perdia muito sangue e assim vários milagres que Jesus fez e ele curava mas não era esse o principal objetivo de Jesus porque ele simplesmente poderia curar simplesmente pelo fato de estar próximo a ele em pensamento ele poderia curar as pessoas somente pelo fato dele pensar e desejar seja curado mas ele sempre tinha um propósito de ensinar então antes de curar quando ele percebia que aquele que estava ali pedindo pela cura do seu mal estava com a sua fé ainda vacilante ele perguntava o que queres de mim o que queres que eu faça para que ele tivesse certeza daquilo que iria pedir eu sofro deste mal e eu quero ser curado e então Jesus curava porque era preciso que ele pedisse se ele quisesse ele poderia curar todo mundo ele era o Jesus Cristo mas é preciso que nós tenhamos a certeza de que queremos ser curado e por que e para que saibamos que todos os nossos males eles têm uma motivação eles têm uma causa quando Jesus curou o paralítico é uma parte bem uma passagem do evangelho assim bem expressiva porque esse homem que era paralítico estava numa cama amarrado a uma cama e quando seus familiares souberam que Jesus estaria em determinado lugar em determinada casa eles não tinham como chegar tantas eram as pessoas que estavam ali todas querendo ver e ouvir Jesus e o que que eles fizeram eles conseguiram entrar pelo telhado e desceram o homem amarrado na mamaca até Jesus e Jesus vendo aquela atitude perceberam o quanto eles tinham feito para chegar até ali e mesmo assim antes de curar Jesus olhou para o paralítico e disse são te perdoados os teus pecados ao que os fariseus que também seguiam Jesus mas com outras intenções como assim quem é ele para perdoar os pecados só quem perdoa é Deus e Jesus ouvindo porque ele ouvia tudo mesmo que eles estivessem falando lá no meio da multidão Jesus então para reafirmar a sua autoridade como filho de Deus como enviado de Deus disse se queres que eu diga que eu posso curar eu posso dizer levanta-te e anda e ele disse então para o paralítico levanta-te e anda e ele levantou são te perdoados os teus pecados por que que ele disse isso primeiro ele poderia ter dito antes já de chegada levanta-te e anda mas para que todos saibam que o causador dos males são os nossos pecados pecado é uma palavra tão pesada não é mas os nossos pecados são os nossos erros as nossas más atitudes que nós cometemos a todo instante nem percebemos que estamos errando muitas vezes por ignorância não sabemos que estamos errando então Jesus deixa bem claro que a origem dos males a origem de todos os males é a ignorância o não conhecimento por isso que ele diz conheceis a verdade e a verdade vos libertará nesse sentido a doutrina espírita vem nos esclarecer nos ensinar trazer de volta todos os ensinamentos de Cristo sob um outro aspecto sob um outro olhar esclarecendo para que não venhamos a repetir os erros abreviando o nosso caminho na escala evolutivo nos ensinando que nós podemos remover as pedras do caminho ao invés de tropeçar nelas sempre porque elas estão no mesmo lugar então a doutrina espírita é esclarecedora e desta forma consoladora confortadora porque nós aprendemos que não precisamos ficar esperando que milagres aconteçam não que eles não possam ser feitos porque Deus pode tudo mas que nós podemos fazer a nossa parte que podemos fazer por nós somos artífices do nosso destino somos nós que construímos então desta forma aprendemos já não mais pela dor mas pelo aprendizado né então é importante esta passagem em que Jesus diz são te perdoados os pecados então vamos nos perdoar os nossos pecados não sermos coriventes é diferente porém deixar o nosso passado lá no passado e correr começar agora porque muitas vezes ficamos presos ao passado com mágoas quando não perdoamos os nossos companheiros de jornada e quando nos reencontramos começamos tudo de novo ou seja não desviamos da pedra nem a removemos tropeçamos nela de novo perdão é um elemento essencial para a cura dos nossos sofrimentos ou minimizando as nossas dores o perdão é libertador então é um dos remédios dos quais podemos nos valer para aliviar as nossas aflições Jesus não visava nunca a cura apenas do corpo físico mas a cura da alma toda vez que ele realizava o milagre dizia vá e não peques mais ou não torneis a pecar era um alerta não repete o mesmo erro tu já sofreu por esse erro tu vai voltar a cometer esse mesmo erro então vá e não peques mais não torneis a pecar porque nós seres humanos somos muito teimosos olha quantas vezes levamos nossos familiares ao médico principalmente os mais velhos né e aí então o médico diz olha o seu problema ele pode ser resolvido com essa medicação prescreve fazer receita mas o senhor ou a senhora tem que mudar certos hábitos não pode fumar não pode mais beber churrasquinho do final de semana cheio de gordura não pode mais e tem que fazer exercícios físicos ora mexeu né com o vespeiro fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer que me faz tão bem eu me sinto tão bem com um cigarrinho uma cervejinha o churrasquinho o churrasquinho gordo e ficar em casa na frente da televisão né só com controle na mão uma vida sedentária e vou ter que mexer com tudo isso fazer tudo diferente será que eu vou fazer tudo isso que o médico está mandando saio de lá pego a minha receitinha e volto para casa no máximo eu tomo os remédios porque é fácil eu vou na farmácia compro é claro que eu pago e o remédio está caro mas não muda em nada a minha maneira de ser não faço os exercícios não deixo de comer a carnezinha gorda nem paro de fumar no máximo eu diminuo mas eu continuo com as mesmas atitudes com o mesmo pensamento que me levou àquela situação ou seja eu não mudei e aí então se eu não paro por bem Deus nos manda se a dor não foi suficiente Deus nos manda o sofrimento porque dor e sofrimento não são necessariamente a mesma coisa eu posso estar sentindo uma dor sem estar sofrendo por ela o sofrimento é uma coisa mais intensa o Haroldo nos conta uma história nas suas palestras muito interessante do cachorro que deitava sobre o prego e uivava aí um um homem chega até outro e pergunta mas por que que esse cachorro uiva tanto ah é porque ali onde ele está tem um prego e aquele prego machuca ele mas por que que ele não levanta dali e vai para outro lugar porque a dor não é grande o suficiente para fazer ele se levantar dali nós somos assim muitas vezes como o cachorro às vezes a dor não é suficiente é preciso que venha o sofrimento é preciso que venha uma dor maior para que a gente se mexa perceba que assim como está não pode ficar que alguma coisa nós temos que fazer e mudar e mudar atitudes mudar pensamentos não é fácil é preciso uma grande força de vontade um grande entendimento e uma grande aceitação do porquê que nós temos que mudar aceitação com consentimento da razão fé raciocinada entender o porquê estamos sofrendo e perceber que não é por causa de outros é por nós mesmos não é o outro que causa o meu sofrimento sou eu mesmo e no momento que nós entendemos isso nós percebemos que nós criamos o sofrimento e que portanto nós somos nós temos a capacidade de acabar com ele tudo está em nós mas é preciso que nós saibamos disso todo doente quer ser curado sim todo doente quer ser curado milagrosamente e aí que nós vemos tanta coisa sendo feita tantas pessoas sendo enganadas porque querem tudo automaticamente milagrosamente nós ainda temos por incrível que pareça o pensamento mágico dos nossos antecessores lá do início da criação da terra nós ainda queremos que as coisas aconteçam milagrosamente que venha sempre de fora que outro venha e nos cure que outro venha e nos faça feliz ah você prometeu me fazer feliz não é o outro que nos faz feliz nós é que nos fazemos felizes estando com o outro se a sua presença nos faz bem então a dor o sofrimento não é o maior de todos os males não ele é um alerta são alertas de que nós estamos desviados do caminho que nós precisamos retornar para o caminho o caminho que nos leva a Deus são alertas dor e sofrimento são nossos amigos na evolução e é faz parte da lei de preservação preservação da vida nós temos instintivamente essa necessidade de preservação por isso que existe a dor imagina se nós não sentíssemos dor nosso corpo poderia sofrer traumas que nos levariam a morte física e nós nem perceberíamos porque não existe a dor para nos alertar poderíamos sofrer queimaduras sem nem sentir como existe de fato a ciência nos mostra que existem casos de pessoas que nasceram com essa com essa raridade de não sentir o dor então a dor é um alerta no livro da esperança do Emmanuel ele nos fala que nós somos espíritos enfermos com fichas especificadas nos gabinetes de tratamento nós somos espíritos enfermos com fichas especificadas nos gabinetes de tratamento da espiritualidade ou seja todos nós somos enfermos todos nós temos o nosso prontuário médico na espiritualidade e todos nós estamos em tratamento nós estamos aqui em tratamento aqui na terra que o nosso planeta de provas e expiações ele é tudo é um planeta escola para quem veio para aprender é um planeta hospital para quem veio para ser curado é um planeta prisão para quem precisa ter a sua liberdade cerceada para aprender o valor de ter liberdade nós planeta é tudo ainda enquanto ele não mudar de status então nós viemos aqui para sermos curados nós estamos aqui para sermos curados dos nossos malhas físicos e morais principalmente os morais nós estamos aqui para aprender então não vejamos a dor o sofrimento como um como um mal vejamos como um aprendizado por isso que Jesus colocou entre as bem-aventuranças os sofredores porque aquele que sofre seja de males físicos psicológicos emocionais morais eles já estão em processo de cura faz parte do processo de cura o próprio mal já é a cura mas nós temos que mudar a visão que nós temos disso de sofrimento mudar a nossa maneira de perceber o sofrimento vejamos sempre como oportunidades de aprendizado e somente assim realmente nós seremos bem-aventurados porque entendemos porque aceitamos com o consentimento da razão pela aceitação então mais uma vez agradeçamos a Deus porque estamos aqui neste mundo de provas e expiações fazendo a nossa parte vamos encerrar então e levando o nosso pensamento até o mais alto até Jesus o Cristo que veio até nós e nos trouxe a sua vivência o seu exemplo a sua palavra mas principalmente o seu amor aquele amor incondicional nos amou tanto que se fez morrer por nós sabemos que a morte não existe é apenas uma passagem mas cada vivência cada vida que temos é importante obrigada pai obrigada Jesus obrigada amigos da espiritualidade por estarem sempre junto a nós nos intuindo nos alertando e nos guiando na nossa caminhada paz e luz que assim seja